E aí, Bárbara, conta aí pra mim o que você veio fazer aqui. Ah, tacar de um avião, assim, né? Coisas normais da vida. E essa ideia foi sua? Foi. Sempre quis, sempre quis. E arrastou quem junto com você? A Kellyzinha. E você, não vai não? Não, eu sou assim pequena. Só apoio mural? Só apoio mural. Apoio de solo. Ela veio aqui, tava com a soneata. Isso aí. O vídeo já te passou as instruções, você já tá equipada, preparada. Tá linda, né? Fique feliz. Isso aí, agora é só fazer lá em cima, hein? Sim. Bom salto pra gente. Obrigada. Tchau. 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 Conjunto né? Parabéns pelo salto, a gente te espera aqui de novo E é isso aí galera, vem saltar com a gente São Paulo paraquedismo, valeu Amei São Paulo paraquedismo Vamos lá atrás da Bárbara Nossa próxima passageira Está ali toda presa, amarradona Fala ae Bárbara, como é que está? Beleza? A ideia foi de quem, hein? Da aventura de hoje Estou com a mais corajosa então Toda amarradona Entendeu o treinamento direitinho? Eu sou o Grisa, vou levar a Bárbara para o paraquedas Da São Paulo paraquedismo Vamos voar então galera Vamos para cima marcha cada um Acredite Essa é a outra Archimna 그러�era 700 ing O que é isso? Parabéns! 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 I demo there! G Rita! Absolutely proud! internationality Library! Abaixa a mão comigo Que da hora! Virando! Virando! Acabei! Fala aí Bárbara, como é que foi? Amei! Como é que foi? Meu Deus do céu! Tô até chorando aqui! Fica aqui do meu lado, tem galuto só! Conta como foi a aventura! Curtiu? Cara, eu tô apaixonada por isso! Sério! Eu amei muito! Parabéns pelo salto! Foi o primeiro dela, mas foi dele! Valeu, Carol! Valeu!